Falou, falou, nos tragou, só um momento no love Falou, falou, nos tragou, alguém Falou que Deus bem nunca nos consagrou Se enganou porque nos tragou, só um momento no love Reparou que tu e eu dá mais de vários passos Errou quem pensou que a gente não iria longe Casas boas não demoram Olha agora, só estamos a chamar amor Loja boa não demora Olha agora, só estamos a chamar amor Falou, falou, nos tragou O jardim, sou um homem tonelão Falou, falou, estragou Sou um homem tonelão Mas quando ela vai naquele bumbum Leva minha viagem pra... Demandinha nos olhos, que arrepia toda a minha Mas quando ela vai naquele bumbum Leva minha viagem pra Monaco Demandinha nos olhos, embaraça toda a minha Eu tapaiode, tapaiode Baby, calm me down, calm me down Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Espetacular Eduardo Yuri É o seguinte Pessoal Se você está a ver o programa É ex-organizador de eventos Tu és alguém, és um produtor, és alguém que tem a sua própria produtora também. Então eu lhe aconselho, eu lhe sugiro este jovem talento da música angolana para fazer um projeto sério, porque mostrou e muito bem que tem muito talento. Canta como gente grande e ainda por cima compõe muito bem. Eu lhe aconselho, por favor, não perca esta oportunidade de trabalhar com este jovem talento com o nome de Eduardo Yuri. Eduardo Yuri, epa, tu cantas, meu. Muito obrigado. Há uns tantos ali que já são famosos e não sei quando, não chegam a esse nível. Muito obrigado. Não cantam assim. Já é mesmo conhecido, toda a gente o conhece, mas ele não canta ao vivo. Por exemplo, quem não sabe cantar ao vivo? Quem o... como é que chama? O Bocas. Há um moço que não sabe... ele já é muito conhecido, mas não sabe cantar ao vivo. Quem o... esqueci agora o nome dele, mas eu depois, quando eu lembrar, vou dizer aqui. Então, Eduardo, tu és muito craque nisso. Parabéns. Muito obrigado. Então, deixe os teus contactos, deixe... quiseres cumprimentar alguém, enfim, redes sociais. Fica à vontade. Olha, para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, pode ir para... pode pesquisar para Eduardo Yuri. No Facebook, Eduardo Yuri. Instagram, Eduardo Yuri. TikTok também, Eduardo Yuri. Ok. Contacto para qualquer tipo de atividade. Mas é para atividade mesmo. Sim. É 930-07-2810. 930-07-2810. Repito aí, minhas páginas no Facebook, Eduardo Yuri. Instagram, Eduardo Yuri. TikTok, Eduardo Yuri. E mando abraço à minha família toda. Ao Vitor, ao Betinho, ao Pedro, ao Pepe, nesse caso. Ao Maropa, ao Gustavo Sede, à Jamila, Jamila Orani. Ao Genito Toalha, a minha conta que está lá no Brasil. A Luciana, na Pitango também. A minha conta é a Balbina. Minha irmã está doente. Eu quero que o Giovanni comandou lá. Mandem um cumprimento à Balbina. Como é que ela chama? Balbina. Balbina. Dá-me aqui a essa câmera, meu diretor. Então, Balbina é a tua irmã mais nova. Balbina é a mais nova, sim. Isso. Então, Balbina, olha, beijinho para ti. Dá-me disso. Balbina, um grande beijinho para ti. Desejo rápidas melhoras. Que possas recuperar a tua saúde. Que possas sair aí da cama. Ou melhorar o teu estado físico. Tudo de bom. Manda um grande beijinho no teu coração. Tenho certeza que, brevemente, muito rápido, estás bem melhor. Então, um grande beijinho. Tudo de bom para ti. E agora, o Spencer. Spencer, está tudo bem? Estou tranquilo? Está tudo bem. Spencer também? E eles, para além de cantarem, serem talentosos, bem pausados. Está a ver o grife deles? Rapazes, vão mesmo buscar o grife mesmo da ponta. Tem que ser, tem que ser. E obrigado pela vossa presença, está bom? Não. Estamos juntos. Pessoal, na próxima parte vamos ter muito mais. Não se esqueçam. Na próxima parte, uma grande novidade. Um grande artista do Musical Nacional pisará o palco nesta edição do Made in Angola. Estou a falar dele, que tem mais de 20 anos de carreira. Já está nisso há muitos anos. Muita experiência. É um dos fundadores do grupo Warrant B. E é com imensa alegria que hoje, teremos a oportunidade de receber no palco do Made in Angola, Papi Chulo, que traz uma música nova, que todos nós iremos aqui acompanhar e também ter um momento de conversa. Bom, por enquanto vamos fazer a nossa primeira pausa. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, para conduzir-nos à nossa primeira pausa. Então, até já, pessoal. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, vamos lá. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, vamos lá. Para nós, vamos lá. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, vamos lá. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, vamos lá. O Eduardo Yuri volta a cantar para nós, vamos lá. 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 Vamos lá.